Oitem 25, processo 48.556, 48.2001, dígito 77. Transferência para a empresa Tractibel Energia S.A. da concessão referente à usina hidrelétrica de São Salvador, otorgada por meio do decreto de 2 de abril de 2002, localizada nos municípios de São Salvador e Paraná, no estado do Tocantins. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Por intermédio do decreto sem número de 2 de abril de 2002, foi otorgada à Companhia Energética São Salvador a concessão para explorar o aproveitamento de São Salvador, que tem 243,2 megawatts instalados. Em 16 de agosto de 2013, a Companhia Energética São Salvador, por meio de correspondência de 14 de agosto, complementada por correspondência de 22 de outubro, solicitou anuência prévia para incorporação pela controladora Tractibel e a consequente transferência da outorga. A área técnica fez a análise, por meio da nota técnica 379, de 5 de novembro. Ela anuiu ao pedido, tendo em vista que o mês foi instruído em conformidade com a Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, e também está adimplente com as exigências setoriais. A Procuradoria Geral do Anel conheceu da minuta de resolução e a referendou, e em 11 de novembro foi sorteado o relator da matéria ou relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de transferência de concessão. O fundamento está no artigo 27 da Lei 8987, combinado com o artigo 4º, 11 do decreto 2335. Então, a Procuradoria que examinou a minuta de resolução entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O SCG, então, pela nota técnica 379, verificou que foram atendidos todos os requisitos técnicos, financeiros, jurídicos e fiscais necessários à assunção de serviço e, consequentemente, para a transferência da titularidade. Dessa maneira, a área técnica recomendou a este colegiado a aprovação da solicitação. Empenho de destacar que a usina encontra-se em operação comercial desde 2009, razão pela qual não se deve exigir a prestação de garantia de fiel cumprimento. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.005648.2011.177, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, para transferir da Companhia Energética São Salvador para a Tractebel a concessão para explorar a usina São Salvador, que tem 243,2 MW de potência instalada, bem como aprovar a minuta do terceiro termo no aditivo ao contrato de concessão nº 17.2002, refletindo essa alteração. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por transferir da Companhia Energética São Salvador, para a Tractebel Energia S.A., com sessão para explorar a usina hidrelétrica São Salvador. Próximo item. Próximo item.